Hoje é dia 4 de maio e para comemorar a gente trouxe quatro livros sensacionais que saíram pela editora seguinte e eu vou contar tudo pra vocês. O primeiro livro é o Star Wars Arma de um Jedi, conta a história do Luke Skywalker, ele se passa entre o 4 e o 5, o episódio 4 e 5, e ele conta mais ou menos como que ele ficou tão bom no sabre de luz, ou pelo menos um pouquinho melhor do que em comparação com o episódio 4, ele parte numa busca assim para um outro planeta, encontra um templo Jedi lá e passa a conhecer mais sobre o Mistérios da Força, tem os droids também, é uma leitura bem legal, serve tanto para quem é fanzão como quem quer conhecer mais sobre o personagem. O segundo livro é o Alvo em Movimento, que é com a Princesa Leia, então pra você que está com saudade da Princesa Leia, uma aventura solo dela, é sensacional, você entende o porquê da importância dela tanto para a Causa Rebelde como para a Resistência também, que viria alguns anos depois, é muito legal, você vê que ela realmente tem colhões para comandar a coisa toda, e se passa entre episódios 5 e 6, então ela está naquela busca ali para informações, onde que o Han está, o que aconteceu e tudo mais. Muito bacana, assim, é a oportunidade que você tem de conhecer melhor a personagem e de poder entender também as repercussões dela para as outras histórias que virão. O terceiro, que é o meu favorito, é o Missão do Contrabandista, com o Han Solo e o Chewie, o melhor bromance ever, e nesse daqui ele conta a história deles numa missão para os rebeldes, meio a contra gosto ali, e está ao mesmo tempo tentando fugir dos Caçadores de Recompensa. É bem legal, assim, é uma coisa que faltava na trilogia original, que é um pouquinho mais de destaque para o Han Solo, você pode ver a Millennium Falcon em ação também, tem várias ilustrações bacanudas aqui, deixa eu mostrar uma para vocês, sem dar muito spoiler, assim, é bem bacana. Se você está lendo o HQ da Marvel, que está saindo do Han Solo, que tem também uma solo deles, e... solo, Han Solo, e nessa solo deles, conta uma história até meio parecida, foi escrito pelo mesmo cara, talvez por isso que tem essa premissa semelhante. Também escrito pelo Greg Ruka, Antes do Despertar. Então, para você que conheceu o Star Wars através do Despertar da Força, o Antes do Despertar vai mostrar os três personagens principais, o Finn, a Rey e o Paul Dameron, e o background deles, por que o Finn é chamado de traidor lá no Force Awakens, como que era a vida da Rey antes do BB-8 encontrar ela, e a importância do Paul Dameron para a resistência. Faz uma baita diferença quando você está lendo, porque você assiste o filme, mas você não saca por que de algumas coisas que aconteceram, o lance da dívida da Rey com aquele cara sucateiro lá, ou por que do Finn ser chamado de traidor. É muito legal. Você vai conhecer mais sobre os personagens também. Então, para você que assistiu o trailer do Star Wars e está, assim, com água na boca, não aguenta mais esperar até dezembro, então, leiam os livros, tem aqui todos os personagens que vocês estão com saudade, o Luke, a Leia, o Han Solo, os personagens do Force Awakens também, que vão fazer uma baita diferença no filme novo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, eu sei que o E.T. já leu todos, porque ele até estava no Star Wars, né? Para quem não sabe, procurem, vocês vão entender o que eu estou falando, vão sacar a referência. Para aquela galera que não conhece, que quer conhecer também, estes são os livros que vocês estão procurando. Nos vemos no próximo vídeo, não se esqueçam de se inscrever, deixem o seu like, deixem o seu comentário e suas sugestões, eu e o E.T. vamos ler tudo e que a Force esteja com vocês.